Eu sou do estado do Amazonas, sou assentada do PMA no jardim, meu nome é Maria do Rosário, meu apelido é Juma, nós temos uma organização de mulheres já lá, não tão constituída com documentos, mas que trabalhamos com as licenças, com as sementes, com os fios, os dessumos também, temos os tapetes ali atrás, trabalhamos também com os bombons que a gente não trouxe por conta de outros grupos que ainda vão chegar e que vão trazer para a gente não repetir o produto, temos esse material que as meninas estão ali para dentro que não vê a presidenta, feito com material todo reciclado, por exemplo, essa arara azul é feita com TNT, que foi usada na época da Copa para enfeitar a rua, aí para não ir para o lixo alguém deu para as meninas lá do organização da ABBA e a Associação Portense de Artesãs, elas fizeram a arara azul, fizeram também a tartaruga feminista toda lilás e fizeram também com material reciclado, os plásticos foram usados também para enfeitar a rua, fizeram o piriquico, piriquico amazonense, e eu estou fazendo aqui umas pulseirinhas de semente de açaí com turquim e também agora uma com a fua, a roupa dela está sendo, isso aí está de margante, e nós temos aqui os tapetes também de TNT, esses daqui também são TNT de fecha ciclada, que as pessoas usam lá para enfeitar eventos e pradas e depois a capa do outro para as meninas até na escada, esses tapetes também.